O policiais civis prenderam ontem à noite o acusado de assassinar a mãe do vereador José do Nascimento Cavalcante, da cidade de Barras. Ela foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto. O acusado é Francisco José Alves de Souza. Ele estava no povoado Ingá, no momento em que foi preso. Francisco José foi encaminhado até a cidade de Campo Maior e foi autuado pelo crime de latrocínio.